Dia 7 de setembro de 2013, a passeata cívica acontecendo na Avenida Getúlio Vargas de Jandar do Sul, Sociedade dos Poetas Jandaense, pelos netos, filha do fundador da Sociedade dos Poetas Jandaense, famílias do saudoso Lourenço e Delfonso da Silva, Grupo Viola de Ouro, mais familiares, o fundador da Sociedade dos Poetas Jandaense, Lourenço. E a família do presidente, a Terezinha Guimarães de Moraes, a família do atual presidente da sociedade, Bete, Vitor Ogo, professora Cida, a nossa secretária, secretária da Sociedade dos Poetas Jandaense, também atrás de nós, o Rotary Club, o Interacta Club, e seus belos projetos do Rotary Club. Pessoal, à frente da Sociedade dos Poetas, a Flor Arte e Vida, também representada. Atual presidente da Flor Arte e Vida, Juarez Sanches Martins. Esse é o cara, hein? Ele lá são os poetinhas. É, os poetinhas, é. De mamã na cada cana, os poetinhas. Os poetinhas. Os poetinhas. Passeada Cívica, estamos mostrando a Flor Arte e Vida, a nossa co-irmã, entidade filantrópica de Jandar do Sul, com vários projetos, tirar essa criançada da rua. É isso aí. Graças a Deus que engrossou o nosso bloco, professores e pessoas que participaram de outras escolas, professor Haroldo, Aguinaldo, o nosso escrivão da Civil, e filhos do saudoso Lourenço. Obrigado, irmãos, por ter vindo. Obrigado. Tião Moreno, coordenador do Grupo Viola de Ouro, da dupla Tião Moreno e Maceió. Natalino. Da dupla Natalino e Altair. É. Já gravaram o CD. O Tião Moreno e Maceió também. Olha os xodós, olha os três xodós do Lourenço, os netinhos. E as filhas, né? E as filhas. Chegou aqui a nossa vice-presidente, Sociedade dos Poetas Andranceses, a Elza Brione, professora da língua portuguesa e da língua espanhola. Muito obrigado, Elza Brione. Atualmente, ela dá aula na escola Carlos de Campo. Colégio Estadual. E colégio estadual Jandar do Sul. Terezinha já desfilou pela PAI, pela escola Pró-Saber da PAI, e agora desfilando pela Sociedade Esquerda. Ela que é consultora de eventos. Vitor Hugo. Mancando aí. Tá mancando ainda? Um dos meus filhos, carismático do grupo de oração. A plateia e as pessoas assistindo a essa passeata cívica e pacífica do 7 de setembro de 2013. Avenida Doutor Getúlio Vargas, centro de Jandar do Sul, Paraná Brasil. Pessoal mais desse lado, que tem sombra. Aqui é um ponto nefrálgico de Jandar do Sul. A lanchonete modelo para o grupo Jandai Anos Dourado, Hospital Nossa Senhora de Pátria. Filma tudo, falou nosso amigo Esmeraldo. Esse é o eletricista dos bons, hein? Esmeraldo. Campané. Mais plateia. Meu amigo Manuel do sindicato, família. Meus amigos aqui da padaria Cravo e Canela. Muito obrigado por ter vindo a essa passeata cívica. Patriotismo. Aqui dos Anos Dourados. Aqui, ó. É, dos Anos Dourados. Isso vai para o Facebook, ó. A viúva do nosso saudoso Zezão do Escritório Guanabara. Mais plateia. Aqui estamos de fronte à Casa São Paulo. Uma das pioneiras de Jandai, ó. Forte no ramo de material de construção. Mas, pessoal, aqui nós temos amigo aqui, farmácia do Luiz Corintiano, Luiz Santana, farmácia central. Olha isso, amigo. Esse é bom de viola. Esse é o cara, ó. da dupla Renan e Ronaldo. Mais plateia. Isso aqui vai para os Anos Dourados. Aqui a Mixa. É, vai para os Anos Dourados, ó. Madrid, Buenos Aires, Curitiba. Bom sucesso. Jandai. Aqui mais uns amigos. com o frado de Sérgio Moito, com o frado de Vicentino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre serão. Mais plateia, a desfilara, pelas escolas infantis. mais uma vez, 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 sociedade espoleta jandainse, a qual, com orgulho, faço parte e atual presidente. Estou de presidente. Presidente vitalístico, Lourenço de Fonso da Silva. abrindo o bloco, familiares do Lourenço. Estamos próximos do Bradesco, da Casa Kerson. Ela gosta de ver o Ponga e a Bete dançar o chamamé. Como é que é o chamamé? Ah, é assim mesmo. Mais plateia. Muito obrigado por terem vindo a essa passeata cívica e pacífica do 7 de setembro. Muito obrigado. Antônio Paribieri. Obrigado, irmão. Obrigado. Araruana. 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 Oh, esse é o Barca. É o Tião Llamas. Esse é o cara, hein? Braço direito da Missiata. Eu vou com a Terezinha, que ela está solita. Me dá um livro aí, tia. Não, desde aqui. Terminou. Você quer um pra ver? Feriado bem concorrido, plateia. Aqui, Anos Dourados, o Tião Pasqualino, Banco Brasil e família. Do outro lado, doutor Wilson. Esse é o cara. Foi vereador em Randado Sul. Wilson Nogueira. Terezinha, eu tenho que ir do teu lado. A Bete não é ciumenta, não. A Bete não é ciumenta, não. Plateia. Lá embaixo, chegando quase na rodoviária. Obrigado.